Muito boa tarde, boa tarde governador, boa tarde secretários. Os números para hoje são o seguinte, os casos confirmados para o Brasil são de 13.717 com 667 óbitos. Em São Paulo temos 5.682 casos confirmados com um índice de óbitos de 371 óbitos. A taxa de crescimento dos casos foi de 17% e a taxa de crescimento de óbitos foi de 21% de ontem para hoje. Temos internado nas UTIs 861 pacientes e nas enfermarias que são de menor gravidade, baixa complexidade, 815 pacientes.